Música Ontem foi mais um dia de protestos na capital acriana. No final da tarde, centenas de manifestantes tomaram o centro da cidade e fecharam a ponte metálica. Em números, o protesto foi diferente do ocorrido no último sábado, mas nem por isso menos importante. E é exemplo de todo o país, no Acre a população também quer transformações no sistema político. Concentrados na esplanada do palácio, os manifestantes, portando faixas e cartazes, saíram nas ruas em protesto contra a corrupção e a precariedade dos serviços públicos, além de gastos excessivos para a Copa do Mundo. O movimento que toma conta do país percorreu as ruas centrais. A ponte metálica foi fechada pelos manifestantes. O tráfego de veículos ficou parado por cerca de duas horas. Esta foi a segunda mobilização popular contra a corrupção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL